Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Caminha a passos largos o projeto de um programa com apresentação de Luan Santana, sob a direção-geral de Raoni Carneiro e gravações em São Paulo. As últimas informações dão conta que o projeto irá envolver uma parceria da Globo com Multishow, para exibição nos dois canais. Luan terá o apoio de uma figura feminina no comando do programa. Cinco gravarão testes. Maria Eugênia Sukonic, Amareu, e Rafa Brites entre elas. Asterisco colaborou José Carlos Neri. E Rafa Brites entre elas.